Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que durante a marcha dos prefeitos, a presidenta Dilma anunciou o repasse de 3 bilhões de reais para que municípios melhorem os serviços de saúde e educação. E mais, a partir de agora todas as cidades com menos de 50 mil habitantes vão fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!